O gajo não corta de meia a 4 dias O gajo não corta de meia a 4 dias O gajo não corta de meia a 4 dias Ainda diz assim Eu sou bem do jeito, pá Você acha que... Eu tenho outras chaves de casa Ai, não é engraçado E ele tá a gravar, ele tá a gravar Ah, eu quero saber, tamanho é esse aí E tu? E tu? Que garra Olha aqui Eu tô desenhando da barca Ah, pausado Mentira, eu tô pausado Pô, não pode ser encheu muito Eu tô chato Fogo meu Ao ver que mexia Eu quero ver É a primeira vez eu Eu tenho visto Quando eu vi ele Eu pensava que ele era um puto Um puto? Eu pensava que tu eras um putinho Um putinho Um putinho Putinho Vou te mostrar, vou te mostrar o putão Fogo Ai Ai, graças Quase, sério Quase 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 Me despeguei... Ago lá, todos os espectadores... Isto é, sou o seu nome... Eu me perigo é engraçado e os grãos das instalares... Espetador, só... Mas só que esse foi durante outras gravações... E aí Você vai cantando a live E... Vamos aqui... Vamos aqui... We are... ... 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